Enxadas e enxadões para bone. Na agricultura ou na construção civil, a escolha é mais equilibrada para a sua necessidade. Enxadas SUL. Sendo uma ferramenta mais compacta, onde a conexão com o cabo é mais rente ao seu corpo, os modelos SUL são os preferidos para a agricultura. A inclinação da ferramenta em relação ao seu cabo gera um golpe preciso e proporciona mais potência ao fio, cortando e deslocando os torrões de terra com muito mais facilidade. As enxadas SUL estão disponíveis nos modelos Olho Oval, Olho Redondo, Enxada Italiana. Com estrutura muito semelhante à enxada SUL, a enxada italiana difere-se por sua conexão com o cabo, o olho que conecta a ferramenta ao cabo se sobressai, dando mais área corporal para a peça e permitindo um rendimento diferente no trabalho. A enxada italiana está disponível nos modelos Olho Oval, Olho Redondo, Enxada Colonial. Sendo uma variação da enxada SUL, porém menor e com acabamento rústico, a enxada colonial cumpre muito bem o papel de ser a mais adotada para as tarefas agrícolas. Enxadas Norte Um corpo maior do que a linha SUL. A linha de enxadas Norte está presente em quase todos os canteiros de obras. Seu olho tipo martelo, totalmente fora do corpo da ferramenta, permite com que sua área de coleta de material seja muito maior, fazendo com que o serviço renda muito mais. Muito bem adaptada na construção civil, a linha de enxadas Norte Parabone é uma excelente opção para tarefas de capina em pomares e áreas onde não requer tanto poder de corte, mas que se busca uma maior agilidade no trabalho. A linha de enxadas Norte Parabone possuem quatro modelos. Estreita, estreita virada, larga, larga virada. Enxada para argamassa Construída em uma base de enxada Norte, a enxada de argamassa Parabone é uma excelente aliada na hora de revirar argamassa e derivados. Os dois cortes vazados em forma de círculo no seu corpo, fazem com que a resistência do material diminua, tornando a tarefa de revirar muito mais leve. Linha de enxadões Quando a tarefa for pesada mesmo, conte com a linha de enxadões Parabone. Com o corpo mais estreito, porém ao mesmo tempo mais alto que as demais enxadas, seu design foi pensado para resistir os golpes e remover o material desprendido, tudo com a mesma ferramenta. É ideal para a remoção de aterros brutos, cybros endurecidos ou mesmo o trabalho em solos pedregosos. A linha de enxadões Parabone conta com os seguintes modelos. Enxadão Norte Estreito Norte Largo Enxadão Sul Enxadão Forjado Enxadas e enxadões Parabone. Na agricultura ou na construção civil, a escolha mais equilibrada para sua necessidade. Enxadão Forjado Enxadão Forjado Enxadão Forjado